Começar, infelizmente, com uma notícia muito triste, né? O Agnaldo Raiol faleceu, ele teve traumatismo crâniano. O cantor Agnaldo Raiol morreu nessa segunda-feira, aos 86 anos, após sofrer uma queda na sua casa em Santana, na zona norte de São Paulo, onde ele vivia com uma cuidadora e uma pessoa da família. Agnaldo cortou a cabeça e foi levado ao hospital Lúcido. A ambulância demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local e Agnaldo recebeu atendimento pelo telefone. De acordo com o áudio enviado pela assessoria para o Splash Show, Agnaldo foi diagnosticado no hospital com traumatismo crâniano e chegou a ser entubado, mas infelizmente morreu no local. A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada por Splash para esclarecer sobre essa suposta demora na chegada da ambulância, mas ainda não tivemos resposta. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento e assim que a assessoria divulgar, nós vamos passar para vocês. Agnaldo é um dos maiores cantores do Brasil e já cantou até mesmo para o Papa. Em 2007, o cantor foi escolhido para se apresentar para o Papa Bento XVI durante a Santa Missa que foi celebrada no dia 11 de maio daquele ano no Campo de Marte, em São Paulo. Ele cantou Ave Maria de Bach e Goudá, junto com um coral orquestrado pelo maestro Ricardo Roseto Miele. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Agnaldo também cantou Ave Maria na sacada do seu prédio como um pedido de oração pelo período de isolamento. Falou o seguinte à época, não é para ter acúmulo de pessoas na porta, pois estamos de quarentena, né? Se tiver pessoas na porta e pessoas dentro dos carros, eu não cantarei. Mas deu tudo certo, ele conseguiu fazer, dar esse acalento para as pessoas, né? E você falou hoje, né, Leão, na sua coluna, sobre o Brasil se despedindo do Agnaldo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, a sua história com ele. Então, eu fiquei amigo do Agnaldo por causa da Hebe, né? A Hebe era muito amiga dele. E eu acabei ficando muito amigo dele também, uma pessoa encantadora. E meu pai vendeu uma chácara que ele tinha quando a Record entrou em parafuso, começou a apagar mal as pessoas, começou a... Caiu, né? O império da Record e tal. E, enfim, nos anos 70, ele precisou vender uma chácara linda que ele tinha, aqui em Itapcirica, e meu pai foi quem vendeu essa chácara para ele. Meu pai, por causa da ditadura, apesar de jornalista, começou a trabalhar como corretor de imóveis, e se deu muito bem. E aí, vendeu essa chácara dele. E eu fui visitar a chácara para o meu pai poder fotografar, aquelas coisas. E havia uma festa na casa dele. Eu o conheci assim. E depois a gente se reencontrou por causa da Hebe. E eu tinha 10 anos de idade. E sempre fui muito encantado com ele. Primeiro porque era um homem lindo, né? E nos anos 60, na Record, naquele auge da Record, né? Era um império, como televisão mesmo e tal. E aí tinha aqueles musicais da Elis, o Filho da Bossa, a Jovem Guarda, tinha o Kurt Raiol Show dele. E aí alguém lá na Record disse, é o novo rei da voz. Porque o Chico Alves tinha falecido, né? E pegou esse apelido, essa coisa, essa marca, de o rei da voz. E realmente ele tinha uma das vozes mais lindas do Brasil, né? E ficou... Todo mundo chamava ele de rei da voz. A Hebe chamava ele de Mr. Covinha, por causa dessa covinha que ele tinha aqui no queixo, né? E o sorriso dele, aquela covinha ficava bem evidente. E era um querido, assim. Era uma das pessoas mais elegantes, mais educadas que eu conheci no meio artístico. Ele sempre tinha uma palavra agradável, bonita, para falar das pessoas. Era um gentleman, como a gente fala, né? E se deu bem. Acho que foi o primeiro, se não estou enganado, cantor a se transformar ator. Primeiro ele fez, cantando com a Hebe, que era muito amiga dele, o filme do Mazaropi, que também era muito amigo da Hebe. Acho que era o Homem do Periquito, se não me engano. Que ele tinha uma cena linda, ela descendo a escadaria e cantando com o Aguinaldo em dueto. E aí ele passou a ser muito chamado como ator. Nos filmes do Mazaropi, nos outros e tal. E também na novela. Logo na TV Excélsio, no comecinho, em 1964, teve uma novela chamada Mãe, com a Lolita Rodrigues, o Tarcísio Meira, e ele fazia o filho do casal que era rejeitado pelo pai, que era o Tarcísio e tal. E aí ele vira advogado e defende a mãe, que tinha sido, vira presidiária, enfim, era uma história super bonita, daquele começo da televisão mesmo. E aí ele não parou de fazer novelas, fez o Caminho das Estrelas, Barlete Montenegro, Procópio Ferreira, fez também a famosa novela As Pupilas do Senhor Reitor, que ele era o galã, junto com a Márcia Maria, com a Maristela, depois teve remake no SBT, mas essa foi a produção da Record, com o Dionísio Azevedo fazendo o reitor e dirigindo a novela. Foi muito lindo. Então ele sempre teve essa atuação como ator e como cantor, e deu muito certo nas duas carreiras. E teve um determinado momento que ele fez um show do dia 7, com o Goliath, com a Hebe e tal, que era uma comédia, era o Romeu e Julieta e tal. E aí deu muito certo, foi um sucesso muito grande. Aí ele depois teve no SBT, eles refizeram, você deve ter assistido já, não faz muito tempo, aquele especial que era o Goliath, era o Romeu, da Hebe era Julieta, e ele participava como outro concorrente da Julieta, e tinha Marília Gabriela, tinha Naíbe Belo, foi um sucesso, virou um ícone da televisão, da história da televisão e tal, esse especial. Então o Aguinaldo sempre esteve em todos os programas Rombos com as Estrelas, no Clube dos Artistas, no Astros do Disco, porque além de um grande cantor, ele era uma figura bonita e muito gentil. Todo mundo adorava ter o Aguinaldo por perto. Eu, inclusive, fui amigo dele durante a vida, e hoje fui pego de surpresa, e hoje já estava triste, já tinha acordado triste, porque hoje completamos 35 anos da passagem da minha mãe, Anael, da Cândia Lopo, e querida. E aí eu já estava, sabe quando você acorda com o coração meio apertado? Aí logo em seguida recebi a notícia do passamento do Aguinaldo, então fiquei bem triste mesmo, com essa cara do dia hoje. Nubladinha. É, nubladinha. Ai, 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 mas temos que ir. Isso, e a gente deseja que tanto ele quanto a sua mãe estejam em paz, que eles vão para a luz, que eles encontrem tranquilidade. Para quem acredita, é sempre bom a gente fazer uma prece, rezar para que a pessoa encontre o caminho dela, desapegue desse mundo, que eles estão bem... A gente que tem essa imagem, né, Leão? A gente acha que, ai, é muito difícil, mas eles estão melhores do que a gente, inclusive esse final de semana, eu estava na minha casa de santo, e o preto velho do meu pai de santo falou sobre isso. As pessoas lá estão muito melhores do que a gente, e vocês vão se reencontrar num outro momento. Eu chorei muito, porque foi o primeiro dia dos mortos que eu passei, depois que meu pai tinha falecido, e eu não tinha me atentado que tinha mais essa data. E aí ele falou, tá tudo bem, vocês podem chorar, vocês podem ficar tristes, mas rezem sempre por eles. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, quando alguém falece, que esteja em paz, que encontre a luz, né, muito conforto para você, Leão, para todos os fãs, para todos os amigos. Inclusive, muitos famosos lamentaram, né, a morte do Agnaldo. Entre eles, Ana Maria Braga, que escreveu o seguinte, um dos nossos ícones nos deixou hoje, fiel, companheiro e extremamente talentoso. Que você encontre paz, meu amigo, que todos que tivessem um coração tão bom quanto o seu. Queria que todos tivessem um coração tão bom quanto o seu. A Sônia Abrão também fez uma postagem em homenagem ao cantor, dizendo o seguinte, amigo amado, coração de ouro, alma nobre, vai na paz, querido, que continuaremos a te ouvir cantar lá do alto. E fica esse abraço para sempre. Rony Vaughn também lamentou a morte do amigo, dizendo, triste acordar com a notícia da sua partida. Então, todos os fãs e amigos, né, principalmente a família, muita força nesse momento, que ele esteja em paz, que ele encontre a luz, que vocês façam as preces de vocês, para que fique tudo bem. É um dia cinza mesmo, né, um dia triste, mas que, enfim, dentro de vocês, vocês encontrem essa força. Leão, meu amor, poxa, eu sei que as pessoas falam, ai, o tempo passa, a gente esquece. Quem tem pai e mãe, a gente não vai esquecer nunca. A gente passa, assim, cada mês que passa, que eu lembro, né, do dia que meu pai faleceu, é sempre uma tristeza, mas a gente tem que encontrar a força dentro da gente e pedir que eles estejam em paz. Então, que sua mãe encontre a luz, que o Agnaldo encontre a luz, alguém, né, às vezes alguém aqui do chat, que também passou por isso. A gente deseja toda a força para vocês, meus queridos. Nesse primeiro momento, a gente tem que dar essa notícia, né, triste, enfim. Mas a gente vai seguir o nosso programa. Então, galera que está aqui no nosso chat, um beijo cheio de amor para vocês. E, Leão, sabe quando a gente fala que tem coisas que acontecem aqui que parece que foi...